Ai, que parça, meu Deus! Que parça, meu Deus! Ando cá e tome o golo! Golo do Pai Santo! Que golo lindo, meu Deus! Triki triki, dale! Triki triki, dale! Triki triki, dale! Triki triki, dale! Tens tantos quilos? Não, não tens nada. Estão dois cavalinhos? Anda lá, o meu colo. Vou fazer um agachamento contigo. Anda, anda, anda. O colo e os Andri vai a escapar. Os Andri vai a escapar. Os Andri vai a escapar. Mas o que é que dá-te? Um, dois, um, dois. Só que deixe segurar. Deixem as peças. Ai, segura-te. Não, não sei. Vai, segura-te. Estou segurada. Deixem-te. Está bom? Está bom? Está lá. Quero é que? Um vida, outro vida! Deixem-te em 96! O que? No caminho? Oh! Não! Saiam dos... Mas tem este gajo, mano! Vem, 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 vem! Segue-me, segue-me, segue-me! Anda cá! Queres banana? Não, não gosto de banana. Não é com os gajo da montanha. Oh, 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 oh! Puxei aqui por cima. Full box. O gajo lembeu assim a parede. Te co... ilo... No, não é. Ah, é o que eu keysponio? Quanto é que eu fico para ti? Ha! Meeeeeeeeeeeul! Dá-me um resla. Dá-me-me aqui, dá-me aqui, dá-me aqui, dame-me aqui. Chega-me ao cair do lado. Você acorda, não vais ter tempo, tenho que ser agora. Olha... Ai, ai, sábio. Onde é que tu vais, talvez? Cid, ebio! Fá, tens de ventola. Ai! Filha da mãe e cresinteste o mal, mano! Como é que tá me... Não é? Não dá pra ver se está ficando. Pois o pai fica aqui, fico mais triste tu, só me dá de voltar a chorar. E o cara está... Ai, que nervo já. Ai, tadrinho, tadrinho, tadrinho. Vão. Vem com um bracinho aí forte. Vem. Cheiro mal. Eu nunca cheiro mal. É brincadeira, brincadeira. Nunca te cheiro mal. Hoje três pessoas elogiaram o meu cheiro. E ontem três pessoas elogiaram o meu cheiro. E tu também elogiaste. Eu? Comemos de perfume... Dois litros de perfume, cada dia. Eu vou dar. Dá lá, Sandra. Vem cá, vem cá, ajuda-me a dar uma voltinha. Você não dá voltinha? Eu sou de voltinha contigo por quê? Não. Dançar. Bora dançar. Dá chance. Não, dá não, não, não. Ai, voltinha. Ai, não ia ser. Dá dançar. Voltinha. Voltinha. Agora acerta. Estou de voltinha? É pra vocês. Seguro. É para mim, não. Estão dignos Lembra? Tens coisas, tens... Coisas, coisa, coisa, coisa For peace What the fuck? Não, não For peace For... Outra espinha para trás Sim Oh! Matei-o, matei-o! Ah, mas tem outro! Sente-a já o juro? Não Tchau-lá, parquinho 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 não existe há quatro anos Tchau-lá parquinho Deixa-me ver onde é que está o modo parquinho Olha, se quiserem-me seguir no Tik Tok podem seguir Vou virar o Tik Tok Pai, tenta marcar um pai Isso, isso é impossível te perderes Vou estar a desacomir Pai, que anda derrota, não? Fogo! Consegui esperar uns três Eu estou na parada Eu não sei chegar isto Parada Tu és uma missão de caraças, mano Agora vamos lá com as equipas bem na sério Ah, que as IPC é aí, real? Sim, sim Eu vou ocupar isto a Germa Não vai não Olha lá, até penses que eu sou Tominho aqui Anda lá Ah, eu sei Olha, já aprendi aqui com muita pessoa a jogar frio Olha lá, anda Olha o jogo que está uma beca atrapalhando Olha olha, está atrapalhando? Ei, não vale, fora de jogo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caraças Fraquinho Pessoal, já leva uma agora Que bonito se joga, meu Deus Que bonito se joga Bora Anda Anda Concentro E está lá uma aqui Gola Ai, 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 ai Anda lá Oh, mano, 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 mano Não, não, não Olha, olha ali, entra Olha ali Anda, sai Ai, ai, ai Acaba ali Oh, tu fazes batota, mano Batota Batota Isto é batota Isto é batota Batota, mano Batota, mano Onde é que eu fiz? Ai, 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 ai Onde é que eu fiz batota? Onde é que eu fiz batota? Onde é que eu fiz batota? Ai, 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 que parça, meu Deus Que parça, meu Deus Que parça, meu Deus Anda cá E tome a golo GOL Do Pai Santo Que golo lindo, meu Deus Vai atrás Vai os azuis do céu Vai as azuis do céu Bora, 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 bora GOLA 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 Ai Mas isto não corre porque, meu? Isto faz uma trancada que é Fiu, porque é Toma Bora-se Ei, a mano Tava-a chegar a brincar Bora, bora E olha, já começa o jogo Já começa a chorar Já começa o jogo Que sorte Que sorte Que sorte Olha a minha Obrigado Olha 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 Lá Sim 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 Sim